E olha, a saúde segue em alerta. Ontem nós abordamos aqui no Balanço Geral a situação de alguns hospitais da região oeste na questão de superlotação. Inclusive, o Hospital Regional do Oeste aqui de Chapecó que passa por dificuldades para atender a demanda de pacientes. Situação não é diferente. Jovan Petri está comigo na externa. Inclusive, ele está em frente à unidade de saúde que fica no bairro Saíque, ali na rua. Olá, João 23. É bem-vindo à nossa programação desta sexta-feira. E me diz uma coisa, pedido frequente dos gestores para que somente casos de urgência e emergência procurem esses hospitais. Os demais, o pessoal procurar aí, é pronto o atendimento. Seja bem-vindo no Balanço, não, Jovan? Obrigado, Eduardo Prado. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse é o pedido, né? Tanto da direção, por exemplo, do Hospital Regional do Oeste quanto da Secretaria de Saúde aqui do município para que as pessoas busquem o hospital em casos de urgência e emergência. Tanto é que o último boletim divulgado pelo HRO é que ontem foram atendidas 116 pessoas, mas há variação cerca de 200 atendimentos diários, sendo que mais da metade poderia ter sido feito, por exemplo, nas unidades básicas de saúde. O doutor João Lens está aqui com a gente neste feriado. Obrigado por nos atender. Bom, doutor, a situação aqui no município, ela é basicamente a de outros municípios em relação a esse sentido, né? As pessoas têm se dirigido ao hospital ao invés dos bairros. Bom dia. Bom dia a toda a nossa tele de viência também. Sim, aqui é bem importante frisar que nós contamos com as nossas unidades básicas de saúde distribuídas em todo o território do município de Chapecó, não é? São 84 equipes da Estratégia Saúde da Família realizando o atendimento no município, então é importante que a população procure as unidades de saúde, bem como os nossos serviços de urgência e emergência, que é aqui o ambulatório Dengue Covid, aqui no bairro Saíque, que fica somente em três quadros do Hospital da Criança, bem como a UPA, ali na 7 de setembro, e o ambulatório do pronto-atendimento ali da IFAP. Então a população pode contar nesse feriado, por exemplo, com esses três serviços, inclusive a sala de situação se reuniu recentemente e foi determinada, então, pelo secretário de saúde, já desde Daniele e também pelo prefeito João Rodrigues, a ampliação do número de profissionais e também das horas de abertura dos nossos ambulatórios. Então o ambulatório aqui, Covid e Dengue, aqui no bairro Saíque, ele permanecerá hoje, sexta-feira, até às 22h, ele se manterá aberto no sábado e no domingo, das 8h até às 18h, e na segunda-feira ele também estará aberto até às 22h, bem como também duas unidades de saúde estarão abertas até às 20h, dando apoio, que são as unidades de saúde do bairro Santo Antônio e também a unidade de saúde do São Pedro. Então a população pode contar na segunda-feira também com essas duas unidades de saúde até às 20h, para atendimentos daqueles pacientes que eventualmente apresentem febre, principalmente sintomas relacionados à doença febril, seja ela febre com alguma sintomatologia de Dengue ou com alguma sintomatologia relacionada à Covid e outras viroses e doenças que também estão nesse momento presentes. Bom, vamos lá, vamos ressaltar nesse sentido, doutor. Hoje é feriado, então as pessoas, claro, as unidades básicas de saúde estão fechadas neste dia. Primeiros sintomas, seja de Covid ou então Dengue, onde elas devem buscar? Claro, nesse feriado, hoje, sexta-feira santa, elas podem estar procurando, então, o ambulatório Dengue Covid aqui no bairro Saíque. Até às 22h ele estará em atendimento de forma ininterrupta, bem como o pronto atendimento da IFAP e também a UPA, que são dois serviços 24 horas que estarão realizando o atendimento inicial ou o acompanhamento dos casos de Dengue ou Covid positivo que nós temos no município de Chapecó. Agora, é uma notícia, assim, que traz um certo alívio de um lado, porque os casos de Covid estão diminuindo. Claro que ainda há necessidade de atenção, mas por outro lado nós temos a questão da Dengue, que ainda é um patamar muito alto. Os cuidados, eles devem ser tomados nesse sentido também, né? A população precisa auxiliar. Claro, a população precisa nos ajudar nesse sentido, porque é uma doença que é uma responsabilidade do poder público e também de cada pessoa no seu entorno, do seu domicílio, procurando focos de água parada, focos que eventualmente podem ser um sítio para o desenvolvimento do mosquito do Aedes aegypti, de suas larvas, né? Então, as pessoas, por um lado, elas contam com o serviço que estão abertos hoje, no feriado de sexta-feira, entretanto, nós contamos também com a colaboração da população pois frequentemente estamos fazendo aí mutirões nos bairros aí com relação à coleta de lixos, focos de Dengue e estão sendo identificados mesmo com as campanhas que nós estamos realizando frequentemente. Então, as pessoas que eventualmente tenham algum sintoma relacionado à febre, dor de cabeça, mialgia, prostração, artralgia, que é a dor articular, elas podem e devem estar procurando os nossos serviços que estão abertos hoje. Frisando novamente, aqui o ambulatório Dengue e Covid, aqui no bairro Saíque, e também a UPA e o pronto atendimento da EFAP. Tá bom, doutor. Obrigado pelas informações. Então, isso aí eu acho que ficou bem claro no sentido de evitar, claro, em casos de urgência e emergência, sim, o hospital, mas nos outros casos, principalmente nessa sexta-feira de feriado, esses lugares, principalmente aqui onde nós estamos, no bairro Saíque, daí sim, para buscar esse primeiro atendimento. Eduardo Prado, volto contigo no estúdio. Valeu, obrigado, Giovanni Petri. Até o momento, a primeira intervenção, daqui a pouco ele volta. Vamos tomar esse cuidado, né, minha gente? Evitar inchar alguns locais aonde você pode ser atendido de maneira mais célebre, mais rápida, vamos botar no português, mais claro, nas UPAs. Evitar o pronto-socorro do hospital regional, somente em caso de urgência e emergência. E isso serve também para o pessoal de Xancherê, no caso também do hospital regional São Paulo, que ontem já estavam preocupados com a chegada do feriado e a superlotação por lá.